Transcender a realidade encontrada no maior aterro sanitário do mundo, revelando um novo olhar através da arte. Com essa proposta, o filme Lixo Extraordinário é exibido na programação do Festival de Inverno. E nós conversamos agora com o João Jardim, um dos diretores da obra que foi gravada no Rio de Janeiro. João, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Obrigado. Bom, a obra Lixo Extraordinário, ela foi gravada no Rio de Janeiro, mas é uma coprodução entre a Inglaterra e o Brasil, né, João? Como esse hibridismo, ele trouxe a identidade para a obra, para o filme? É, o Lixo, ele é uma ideia original do produtor inglês, né, do Angus Ensley. Foi ele que, enfim, imaginou inicialmente fazer um filme com o Vic Muniz. Mas eu acho que essa mistura de nacionalidades e de pessoas traz uma riqueza para o filme. Traz uma pluralidade de olhares, né, que é muito rica. E acho que até é uma coisa que encanta muito as pessoas, porque o filme é dinâmico, o filme tem várias visões, né, e ele é uma história que anda sempre muito rápido. E um dos motivos disso é porque várias pessoas olharam para esse tema de uma maneira diferente. No filme, o artista plástico Vic Muniz, ele fotografa os catadores, fotografa imagens dele, e depois, através dos materiais encontrados no próprio lixão, ele reproduz essas imagens de uma forma mais artística, não é isso? Isso, isso. Como você vê o papel da arte, a vivência da arte para mudar uma realidade, como a dos catadores? Ah, eu acho que é fundamental, assim, né, porque eu acho que justamente, por dois motivos, né, um é porque a questão da autoestima, né, então a arte, ela propicia você realizar coisas que outras pessoas reconhecem, né, e que você se, aquilo te empodera, né, aquilo te fala, pô, mas eu consigo realizar isso. E normalmente essas coisas são realizadas também a partir de um, de uma motivação interna sua, né, de uma vontade sua de fazer de uma determinada maneira. Ela te dá um certo protagonismo, né, porque você está ali, não seguindo uma determinada regra, mas fazendo aquilo que você acha que deve fazer, né. Então, isso é um, traz um sentimento muito bom para as pessoas que se envolvem, né. João, e para você, qual que é a importância de um filme, dos filmes, eles retratarem a realidade do país, os nossos problemas aqui no Brasil mesmo? Eu acho que é interessante, porque você acaba com isso ajudando as pessoas a mudarem essa realidade. Não só porque você mostra ela, essa realidade, para quem pode ajudar a modificar, né, para quem tem o poder de dizer, não, isso aqui não pode existir, eu preciso ser diferente, como também para quem está envolvido nela, a pessoa consegue se ver ali, né, funciona como um espelho, né. E aí o cara fala, não, será que eu quero me arrumar desse jeito, eu quero ser assim e tal, e acaba tomando um novo caminho, mesmo dentro daquele caminho, se tornando a pessoa ainda mais, vou dizer assim, íntegra ali dentro, para tirar algum proveito real daquela experiência, né. Sim. João, obrigado pela entrevista e pela sua participação no Plano Aberto. De nada. E fique atento à programação da Curadoria de Artes Visuais. Acesse o site festivaldeinverno.fop.br